O cara é bem gorda Tempo mano, uma puta fica mais barato mano Porra O time está de redeployando, estande-se Não consegues mudar res, Miguel Estou em cima da... Está em cima Está ali em cima Já ouvi E está outro aqui à frente Está down Está em King Caralho meu Já ouvi, espera aí Deixa eu vir para cima Tempo e o cara Vão colegas de estarei Vão colegas de estarei Vão com o cara Mas eu não tenho tempo Vão com o cara Está em cima Vão aqui Está aqui Aqui! Está para 10 caralho! Está por baixo. Desmarquem a mochila senão não se vê os pontos do... Aqui em cima! Estão aqui em baixo, esses filhos da puta! Estão aqui na arvore, à minha frente! Ai que foder! Levei outra snipada mas fudei um! Já não está mal! Estão aqui gajos de baixo! Porra! Não está mal! 35 metros à esquerda, 35 metros à esquerda! Aqui! Está lá! Opa! Sniper de um filho de uma ganda puta! Anda para cá Dylan! Temos que ir por baixo mano! Eu vou por cima! Solve! Solve Dylan! Está aqui no telhado Miguel! Está-te de pistola! Opa! Quem é que me dá a res? Já estava aqui de pistola pá! Vou em frente! Ah pá agora eu caí! Eu vou morrer! Ah pá vão para o caralho pá! Foda-se! Não caí nada mano! Aguenta agora esta máscara que isto pode ser que venha para cá! Faltam 5 gajos já! Estás a ver? Já ficamos dentro! Faltam 4 gajos! Faltam 5 gajos! Faltam 5 gajos! Faltam 4 gajos! Ruka viste ali à tua direita? Estive ali um não foi? Gajos de paraquedas! Aí olha aí a tua frente! 2x2! Uma casa de bang Ruka! Vê o heartbeat oh Ruka! Vê o heartbeat que eles não estavam gostando! Olha ali na coisa, os dois. Estão lá em baixo nas garagens. Ah puta do gás, mano. Eles têm que ir para vocês. Acho que não é boa ideia. À esquerda, à esquerda. Aí, aí, aí. Trás dos bancos. Vão passar aqui. Estão os dois cracados. Tá.